Música Suavidade, elegância e movimentos hipnotizantes. Essas são algumas características de um ritmo que está se popularizando cada vez mais pelo mundo, ganhando admiradores e praticantes em diversas culturas. Eu cheguei aqui há cerca de dois anos, e quando eu estava num processo de baixa autoestima, querendo me reencontrar, me reconectar comigo mesma, de me sentir um pouco mais mulher, mais feminina, decidi buscar de volta e resgatar essa dança. Estou fielmente vindo aqui a esses dois anos já. O que torna a dança do ventre tão única são seus movimentos diferentes e que aparenta ter um certo grau de dificuldade. Mas a professora nos tranquiliza e afirma ser uma modalidade para qualquer gênero e idade. A dança do ventre é para todo mundo, independente de gênero, de credo, de idade. Eu tenho aqui, eu já tive na mesma sala de aula, mulheres entre 15 e 50 anos. Todos os corpos são dançantes. A dança está presente no nosso dia a dia. Nós somos movimento. Então todas as pessoas podem dançar. A dança é prática. Quanto mais você faz uma coisa, mais você fica bom nisso. Então é só praticar. E vamos dar início à aula. Já iniciei colocando meu lenço de quadril para entrar no clima. Começamos com o alongamento e logo em seguida aprendemos alguns movimentos. Qual foi a dificuldade que tu mais encontrou quando você entrou aqui na dança do ventre? Você saber lidar com o seu corpo, com partes que você não presta bastante bem atenção. Em outros tipos de dança, mexer mais o quadril, isso para mim foi uma dificuldade. A dança do ventre também é amplamente conhecida por seus benefícios à saúde física e mental. Ajudando a fortalecer os músculos, melhorar a postura e aumentar a flexibilidade. O ritmo promove o relaxamento e o alívio do estresse, tornando a prática terapêutica para muitas pessoas, aumentando até mesmo a autoestima. Tenho autoestima, às vezes, que nem eu acredito, principalmente quando é dia de aula que eu saio daqui, eu saio cheia de autoestima, eu sou mulherão. Apesar de tudo, eu sou tímida. É um desafio muito grande, mas eu percebo esse avanço. Ainda tenho que avançar um bocado, muito. É assim que volta? É assim que volta? Como é assim? Ah, tá, tentou, né? É assim? Exato.